A Avenida dos Plátanos, em Ponte de Lima, acolhe durante o fim de semana a terceira edição do Sidrama. O festival traz vários expositores e cerca de uma centena de sidras e bebidas do Pumar. É o segundo ano e nós vimos ali perto do Pumar. É absolutamente só do Romar. Temos produção do Romar e através da produção do Romar procedemos só à elaboração da sidra. Um festival que espera milhares de visitantes e onde ao longo dos três dias há também uma forte aposta na animação musical. É um festival que está crescendo e obviamente que está crescendo porque a sidra está crescendo no mercado. Mas também é óbvio que em Ponte de Lima os eventos têm sempre muito sucesso, portanto estamos confortáveis a fazer uma coisa em Ponte de Lima, que é de Ponte de Lima. O berço da sidra nacional é Ponte de Lima. E também é a afirmação que queremos desenvolver para todo o futuro que a sidra tem e para todos os produtores que se juntam e obviamente para criar a riqueza que qualquer fluxo económico traz quando ele existe por si só. Nesta edição temos cerca de 30 sidreiros, apresentam cerca de cento e tal sidras, o que quer dizer que é um festival que está encrescendo e para o município o que nós queremos é que realmente potenciar, porque neste momento somos o único município no país a fazer este tipo de evento. O que nós queremos é que estes eventos sejam cimentados e que se tire deles aquilo a partir da que nós queremos, que é envolver aqui também a produção, que o nosso objetivo é que apareçam sidreiros. Já temos uma sidra que exporta, que é a nossa sidra limiana nua, mas ao mesmo tempo que também a produção nas nossas aldeias seja protegida. O sidrama arrancou na sexta-feira e pode ser visitado até este domingo. O sidrama arrancou na sexta-feira e pode ser visitado até este domingo.